FALAMICA É isso mesmo pessoal, confirmou-se o que era a doce Sony, cedeu a pressão, digamos assim, que foi feita nesses últimos dias aí nas redes, na internet, enfim, de modo geral. Ela diminuiu, Sony diminuiu, aqui indo direto ao assunto, o preço do Playstation 5 em suas duas versões, com o disco que antes custava R$4.999, foi agora para R$4.699 e o console sem entrada de disco, o digital, foi de R$4.499 para R$4.199. Alguns acessórios, alguns, entre aspas, quase, que eu botei no título desse vídeo, são dois acessórios, o controle do Playstation 5, DualSense, que antes custava R$499, agora passará a custar R$469, enquanto a câmera HD, que saia por R$449, agora vai custar R$419. A Sony publicou isso, né, num comunicado aí postado no Playstation Blog Brasil, tá certo? Posso deixar o link aqui embaixo para quem quiser acessar, mas basicamente a mensagem que está lá, a mesma recebida aqui por e-mail, a Sony enviou aqui, posso até ler na íntegra para vocês, é a mesma mensagem que está no Playstation Blog. Como resultado da nova redução de IPI para o mercado de games, refletiremos essa mudança nos preços sugeridos dos próximos produtos de hardware, os novos consoles Playstation 5, em suas duas versões, o controle wireless DualSense e a nova HD câmera. A redução de preço sugerido entra em vigor imediatamente e também abrangerá aqueles que já fizeram a pré-compra. A informação que eles dão aqui é a seguinte, o varejista enviará informações nos próximos dias para aqueles que realizaram a compra com o valor antigo. E legal que a Sony tenha feito isso, né pessoal, que a Sony tenha respondido a tudo isso aí que aconteceu. A Microsoft foi a primeira a reduzir, tá certo? O preço aí do Xbox Series X e do Xbox Series S. Eu falei sobre isso aqui no canal, vou deixar um cardzinho aqui em cima caso você não tenha assistido e queira conferir nesse vídeo. Bom, basicamente a Microsoft foi a primeira, acho que no dia seguinte ou dois dias depois, enfim, tão logo a redução do IPI foi anunciada. A Microsoft tomou essa dianteira aí e anunciou a redução do Xbox Series X de R$4.999 para R$4.599, ainda está R$100 mais barato do que o Playstation 5 neste momento. Enquanto o Xbox Series X foi de R$2.999 para R$2.799, tá certo? Novamente, Playstation 5 então de R$4.999 com disco para R$4.699 e sem disco de R$4.499, R$4.500 para R$4.199, R$4.200. Beleza? O controle, né? Como eu falei pra vocês, DualSense foi de R$500 para R$470, enquanto a câmera HD foi de R$450 para R$420. Eu gostaria muito, todos nós gostaríamos, queremos, a gente tem que ver até onde isso vai se estender aí ao longo do tempo. Muitas pessoas me perguntando, e os jogos, e os jogos, e os jogos? Ainda não está se refletindo em jogos, né? Primeiramente, majoritariamente, essa mudança se aplica a consoles e acessórios, né? O Pulse, que é o fone sem fio que vai sair agora junto com o Playstation 5, que vai usufruir ali dos recursos de áudio 3D do Playstation 5, poderia ter também uma redução, né? O valor dele ainda está tabelado em R$599, tá certo? De repente poderia cair aí pra, sei lá, R$549, R$550, mas não houve especificamente, ele é categorizado como um acessório, né? Enfim, não sei por que não houve o preço, essa mudança, essa redução não se refletiu no Pulse, né? No fone Pulse aí que vai sair junto com o Playstation 5, então ele ficou de fora, e é um dos acessórios que eu mais quero aí testar assim que o console chegar, particularmente não vou adquirir a câmera agora, e também não vou adquirir um segundo controle, né? Um segundo DualSense nesse momento. Mas o fone e o headset sim, eu quero, né? Então, enfim, vamos ver aí como isso vai se refletindo, mas tá aí, né? A Sony também respondeu a essa redução de IPI, e foi feita a redução aí do preço do Playstation 5 e de dois acessórios dele agora pro lançamento aqui no Brasil. E acho que é isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, pessoal, coisa rápida aqui, até peguei a iluminação sem colocar as sombrinhas difusoras, só liguei as luzes aqui, coisa muito rápida pra gravação desse vídeo, porque eu tô numa bateria de testes aqui, como vocês sabem, eu estou com o Xbox Series X aqui, então eu tô fazendo muito teste, eu tô com um tempo muito curto, jogando muita coisa pra começar a trazer pra vocês tão logo o embargo cair, não podemos falar a data ainda da queda do embargo assim publicamente, eu sei que algumas pessoas já até sabem, né? Quando é que é, mas enfim, não podemos falar, tá certo? Então, aguardem porque é em breve, isso eu posso dizer pra vocês, é em breve, muito em breve, tá? Fiquem ligados porque vai ter uma agenda aqui do canal, tá certo? Com todos os conteúdos sobre o Xbox Series X que estão sendo preparados, tá? Então tem vários vídeos que estão em edição, que já foram gravados, que ainda serão gravados, tá? E que estão entrando numa fila aí de agendamento aqui já no YouTube, já tem vídeo agendado aqui no canal, Já tem vídeo agendado aqui no canal, tá certo? E vai ter muito mais aí nos próximos dias. Assim que a gente puder falar e postar e publicar sobre o Xbox Series X, eu vou revelar pra vocês essa agenda, vou deixar ela acessível em algum link possivelmente, ainda vou pensar direitinho como vai ser isso. É uma imagem basicamente, mas é uma imagem que tem a agenda completa com data de publicação de cada conteúdo que eu planejei nesse primeiro momento pro Xbox Series X, tá legal? Mas vocês podem esperar pelo menos aí uns 4, 5 vídeos de início assim, que vão ser publicados aqui no canal, provavelmente um por dia, provavelmente um por dia ou um a cada dois dias, tô vendo direitinho como é que vai ser mais interessante, beleza? Maratonando noites, bateria aqui de jogatina que eu tô fazendo, enfim. É, assim que eu puder vou contar tudo pra vocês, beleza? E vai ter obviamente em breve novidade do PlayStation 5 também aqui no canal, vai ter muito conteúdo de PlayStation 5 aqui no canal, é óbvio que vai, então fiquem ligados e muito obrigado. Como sempre, comenta aqui embaixo o que você acha, o que você achou desses novos preços, dessa redução aí que a Sony fez como reflexo da redução de IPI pro mercado de games, comenta aqui embaixo. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aqui o canal Fala Mica, pela audiência, pelo carinho, um grande abraço a todos, eu sou o Bruno Micali e hype que lá vem história. Tchau!